Música Bom, hoje é que é como está a ser e estou aqui um novo videozinho de FIFA 14 Ultimate Team Ah, pois é, já fizemos aqui a nossa equipa inteira, temos ali os suplentes básicos que eu tinha Temos que começar a contratar mais para ter uma equipa aqui nos suplentes Eu gosto de ter uma equipa nos suplentes e a outra a jogar, porque assim os suplentes cansam E posso voltar a jogar com elas Ok, já temos aqui, compramos aqui o Durisic, o Martínez, o Carrilho, o Fernando Temos o Luiz Gonçalves, o Matites E temos aqui o Garay, o Mangala, o Danilo, o Alexandro e o Elton de redes Temos também o treinador Também não tinha dinheiro para mais, não era? Tinha que ser este, o da Costa Santos, da Costa Santos, motherfucking shit, Fernando Fernando, acho que é Fernando, se não me engano E é isso, a gente vai fazer aqui o joguinho com esta equipa, não é? Tem que ser, como sempre, a mostra uma equipa atualizada Vamos aqui fazer play, pessoal, peço-me-se a desculpa, estes dias não ouvidos, como eu disse no face, se vocês não estão no face já sabem o que estão a fazer, passem na descrição, está lá os faces Eu não sei como é que vai correr isto, porque eu estou, como disse no face, estou doente, mas já estou melhorzinho, já me deu a cabeça Ah, comprei os equipamentos do Alavés e o escudo também Estamos aqui, waiting for opponent E o que eu estava a dizer era isso Estive doente e ainda estou Podem notar na minha voz E como estou doente, não sei como é que vai correr isto, porque tenho, dá-me a garganta Tenho febre, acho que já me baixou, ou pelo menos já, quando eu estive a ver, baixou-me alguma coisa Mas também tinha a vontade de jogar, e porque não, jogar e gravar muito tempo Para ver como é que sai isto, não é? Assim que espero que o vosso, o vosso, aquele maravilhoso apoio que vocês dão Sempre Deixa eu ver se isto tem que contar de uma vez Algum jogador, pronto Temos o equipamento do Alavés, quem não conhece, Deportivo Alavés A equipa de Espanha aqui, de onde eu vivo, de Vitória É uma equipa, epá, não é uma equipa máis, este gajo, é uma equipa aí bacaninha É uma equipa que teve na final do UEFA contra o Liverpool, se não me engano Sim, acho que foi o Liverpool, e onde perderam 5-4, foi um grande jogo E o 5-4, e o 5 deles, do Liverpool, foi na própria Da própria, do próprio Alavés É uma equipa que eu, pronto Porque se eu escolhesse os equipamentos do Porto E levar 8 por parte de quem não fosse do Porto Se eu escolhesse do Benfica e levar 8 por quem não fosse do Benfica E então, decidi Trazer uma equipa neutra Ok, agora lá Estamos a começar já com um livro da parte deles Eu vou estar um bocadinho calado, pessoal Porque como sabem, até me custa respirar Estou ainda tão um bocadinho dueto Agora, é que muitos pediram também no último episódio É que pusesse só as melhores partes Mas, vocês não sei se sabem, mas nunca pode chover a gosto de todos Oh my god Nunca pode chover a gosto de todos E quando eu meto pequeninos, as pessoas dizem-me Ah, podias ter posto maiores, mete 20 minutos Vídeo, quando eu meto 20 minutos, dizem-me que eu meto mais curtinhos Por as melhores partes Mas não achava engraçado Porque só pôr as melhores partes Era um bocadinho assim Ah, my god Ai, a sério A sério, velho Está a frente da baliza, mano Será árbitro? O cara manda um mocho Uh, desenhaste o bocadinho, queres ver? E continuam a dar as vossas dicas para as vossas equipas Que vocês costumam dar dicas boas Para reformas na equipa Disseram-me para tirar o carrilho Eu não vou tirar o carrilho, pessoal Não me caja outro melhor Mas o carrilho para mim É É jogador do meu estilo de jogo Que eu faço no Fifa E não posso tirá-lo Matich Mas como viram no último episódio Ele até faz uns bons rematos de lões Gosto dele E o Jackson Martinez Para mim é o melhor avançado que há na liga portuguesa E não vêm aqui com tretas O que deve ser o melhor avançado que há na liga portuguesa Apesar de outros jogadores Se calhar vocês conseguem jogar melhor que outros jogadores Não é? Só que eu Estou voltado ao Jackson Já desde o Fifa Atelier E gosto da maneira de ele jogar O gajo gosta de sair com redes Tem que estar atento Ao mapa A ver se isto sai em vitória Porque sempre que trouxe para o canal Trouxe uma vitória, não é? Tem que sair aqui uma vitória especial Uma da fake por causa do street Estar doente Não é? Já fiz as neve Não é? É o street então Comecei a abrir os cheats Vai lá Vamos lá Aí está Aí está a jogada A jogada Oh my god Se ele chega a apanhar essa bola Se cara não foi a melhor opção aquela do passe Porque foi a possibilidade da defesa apanhar-nos o jogador Oh my god Oh my god que este gajo está a riscar tanto Tem defesa muito avançada Vamos tentar sacar isso de benefício Ok Ok vamos chegar aqui assim Vamos sacar a bola Então o principal é sacar-nos a bola aqui Para eles não saírem com a bola aqui Vai lá Tipo a sério? Ah A sério A sério Estava a ver Estava a ver Comi o gajo todo O gajo trabou-me com a mão Pois Não ia ser Então Mete-se a mão aí Para tirar a ball street Depois ele fazer-te aí A roleta russa A mesma da fake E aí vai ali Puxa Ah Vem com a mão lá Eu sei claramente Para quem não viu Está a sério Carrilho Chiver Potência Power Jackson Não O melhor do luxo Luxo Oh my god O lado direito Foi devagarinho Precisava mais potência Digam aí nos comentários O que é que acham Qual é que acham melhor Para vocês Os jogadores que eu tenho Para lançar faltas Se calhar As tantas até o matites Não As tantas Ou se calhar Para o monje de jogo Se calhar até o Jackson Ou o my god Sócio Deixei de inventar Sócio Estás com as defesas Mais lixadas do jogo Tem que ser A sério Oh my god Eu disse YouTube Porquê que fizeste isso O gajo travou-se De vez em quando Eu não entendo nada Às vezes este jogo Bate mal O gajo trava-se Não sei Não entendo Está a fazer aqui o luxo Em vez de estar o Alexandre Ah eu esqueci de mudar O mangalá para o lado esquerdo Porque eu me disseram Que ele é esquerdinho Para eu mudar para o lado esquerdo Eu vou fazer isso então Vou fazer isso Tem que meter ele no lado esquerdo Vamos lá Vamos lá Não avançou-se Oh É sério? Malhote Malhote Primeira parte Ainda não marcámos um golo Malhote Vê como é que vê isso A melhor forma Mas Que é isto? Oh Malhote Eica Malhote Malhote Esse gajo está defendendo muito Acho que vou para o meu gosto Marca Ou Ou Sério? E agora sou-se É isso Ah por amor deus Oh Por amor deus Oh Chegas lá uma vez Rematas Se é tão simples É assim É tão simples Foi Olha-se Costuma-se dizer Quem falha muito Depois leva um golo Tem tantas oportunidades de marcar Quem eu marquei Olha Pumba Mas tranquilos Que isto é só a primeira parte Malhote O que é? Oh Poxa Ui Deixa eu ver Oh Sério Pela mínima Estás cansado Estás cansado que agora vem a segunda parte Eu já posso contar a história 2 3 anões Abre Abre Bora Bora Vamos dar só aqui o O O mangá lá para o lado esquerdo Está feito Pontos Está feitinho Bora amigos Vamos fazer aqui a remontada histórica Tinha que ser não é? No canal street Sempre estou a trazer vitórias Aqui hoje O sitio já está a suar Imagine Ok Bora lá Olha aí Olha aí Olha aí Marca Marca Oh Meu galo Oh Oh my galo Não posso nem rir pessoal Daí-me a garganta Não posso rir Mission O Oh My galo Gol Google Olha ai se! Só a diferença Não posso Eu posso fazer nem Uma brincadeira qualquer Eshane Olha para isto Que valhote Oh my ah Ai O que é isto Malhote Quem não acabe o que eu fui agora Oh my galo que rio ai não posso rir velhotes da magra gata falou a sério este trito é um doido o que é que eu tô a gravar quando tu ver os pinguis vão se queixar de popular de voz que o gajo é teu se queres ver ah foi o jogo já montou a bandeira e já nem fui não era bem isso que eu queria fazer queria fazer ali quando o gajo recebesse a bola uma finta e o maior que é possível se tu sai-se a todas fã de tudo o gajo oh my god sócio ó sócio esse rede defende tudo e aí o elton tem que ser a bola parece que não sabes mangá lá olha ali a bandeira de oscadi o país vasco em cima do nome viram é a bandeirinha do país vasco na espanha país vasco é muito fixe não há dois a um já para um só eu não posso estar aqui já nem fazer para ver se passei porque época já se já imagina porque eu não posso que consigo que consigo eu quero morrer e dar um agregado som crazy e olha aí olha aí então eu só você já começaram a escolinha não é já não vou ter aquelas pessoas todas a ver os bebês porque agora já começaram a escolinha agora os nossos pais proíbemos de ver vídeos do street não e aí está carrilho oh my god e eu tô ia te xinha vai eu gosto que gosta eu gosto é de e aí e sabes que ele está agora aí e aí e se tem pelo amor de Deus aí é por amor de Deus assim aí eu sei que não tá que eu sei que defender e este gajo é só rematar um pac treta e aí e aí e aí e aí e aí e aí e lá olha encravou o jogo e aí e aí Pifou Aqui era o bom jogo pessoal Este parneleiro Com este golo Olha Não passa daqui Ah está a ver Maroto só por causa disso Vais mamar um golo Aí ele será E a cueca Ah está a ver Fica a olhar para a bola Opa Está lá dentro Não vale a pena Chegadinha Ah pá sério Vais dormir Marca gols com jogadas Deixa-te arrematar fora da área A partir de agora Que a vez que eu te viro À frente da grande área Vais mamar tantas Vais ver Vais então os bonecos Todos ao chão Olha Olha este já Ah por amor de Deus Oh Oh Só se mangá lá O mangá lá está a freder Que estupidez é esta Olha ali Olha O mangá lá a freder E não faz nada Nem salta Olha Opa Por amor de Deus Este jogo está Está a ser emocionante Agora na segunda parte É Bora Bora Olha lá E a balhota Eu não faço repetição aos golos Estes gajos gostas de ver tudo Antes Estás contento? Gostas de ver tudo é? Opa De aí É que agora É que agora Olha Olha vai passar Olha vai passar Basou Resquit Oh my fucking god A sério? Deseste resquit E o que é? Ficou 3x3 para mim Estás a brincar comigo? Pessoal Alguém me explica O que aconteceu? Alguém me explica O que aconteceu? Porquê que eu Fiquei 3x3 E este gajos Basa E 0 pontos Relegation Tipo 0 pontos O que é isto? Alguém me explica O que é isto? É que eu não entendi Não entendi Não entendo isto Como podem ver ali O nosso record É 8 vitórias 1 empate E 3 derrotas Não é nada mal Não está nada mal E já estamos na Vou dizer bem Acho que vou dizer bem 8ª liga Porque toda a gente No último vídeo Brincou com a cena 8ª liga 8ª liga Até vou ver ao Google Até vou ver ao Google Mesmo se é 8ª balhantes Porque vocês Tipo gozam Comigo Porque eu confundi O que é o Confundi Com o espanhol A cena do Da liga E vocês Por amor de Deus Vocês O único que viram No vídeo foi isso Foi só esta parte Não foi? Eu acho que sim Vocês viram Oh Foi No na liga Não No vena No vena liga Oh Motherfagin Eu nem sou a falar Ups O Deixa eu ver aqui Até vou pôr no Google Para vocês É Oitava Oitava liga Estou na Oitava liga Motherfagin Que já conferi aqui No dicionário português Oitava liga Cabalhotes Pois é Espero que tenham gostado Expliquem-me o que aconteceu aqui Porquê que eu fiquei 3-3 O gajo vazou E eu é que fiquei a ganhar Porque não ganhei putos Nem nada Mas pronto Até a próxima Like e favorito E fui